Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, mais um episódio da nossa Master com o Corinthians e tu tá ligado Faltam 10 horas para o fechamento da janela e a nossa última chance de trazer o último reforço No último episódio, iniciando a segunda temporada, conseguimos a contratação de alguns bons jogadores Como o Pedro Raul para ser reserva, é claro, do Cano e do Yuri Alberto Voltou também para o nosso time depois de empréstimo o Felipe Augusto Mais um centroavante, 18 anos e ele é muito alto, 1,86m O Adson também chegou e o Rodinei foi contratado O Rodinei veio do Flamengo, o Adson tava emprestado e ele tem 21 anos, tá evoluindo Pode ser uma boa peça aí pela direita Lá no nosso time também de titulares, a gente conseguiu a contratação do João Vitor Zagueiraço revelado pelo Timão, tá de volta e com 80 de overall vindo do Benfica Então de todos os jogadores que a gente procurou, que vocês ainda continuam pedindo e a gente precisa urgente, mano É um lateral esquerdo, o Piton tem 78 em overall, tá bom, mas ele não rende, mano É impressionante, o cara é jovem, tem grande overall, mas ele não flui nesse time E aí a gente vendeu o Fábio Santos Já o Guilherme Biro, vamos tentar emprestá-lo novamente Que ele ainda tá iniciando a carreira com 17 anos Quem sabe aí na próxima temporada ele vire titular desse time O Biro então tá na lista de empréstimos E o Rafael Ramos tá na lista de transferências, já que temos o Rodinei e o Fagner E lembrando também que o Guilherme Arana ainda não tá disponível pra gente tentar Ou pelo menos mandar uma oferta pro Galo Ele não tá negociável E o principal lateral esquerdo que a gente consegue encontrar aí no mercado Com uma idade bem boa, né mano 25 anos, é o argentino Cufré Ele tá jogando no Málaga e lá não tem tanto destaque Dá pra ver que ele joga também como um meio campista Tanto como um meio de ligação pela esquerda E pode ser uma boa, caso a gente precise ir mais pra frente Eu iria tentar o Marcelo Mas como vocês viram aí no início dessa temporada Ele acabou se aposentando Cufré, Cufré tá barato, hein mano 25 milhões, a gente paga a multa Negociando direto Vamos oferecer um salário de 9,700 pro Hermano O argentino pode dar sim certo aqui no Corinthians A gente estamos aguardando a resposta do Quinteiro, né Ele na verdade topou, mas tá pedindo um salário muito alto E o Cufré, mano, ele topou, aceitou Então fechamos com o nosso último reforço pra essa janela A gente ainda tem 287 milhões e 74 em orçamento e salário Vamos juntar isso tudo pra trazer um super reforço no meio da próxima janela Ou durante essa, né A gente já pode negociar mesmo com a janela fechada Olha ele aí já sendo apresentado, hein Cufré falou o seguinte sobre a transferência em cima da hora Com certeza o tempo estava passando rápido Mas fiquei feliz por termos conseguido a transferência dentro do prazo Temos oferta pelo Mauro Júnior Vamos recusar, assim como do Fagner e também do Cássio O Romero também a gente recusa e o Renato Augusto nem precisa falar Mas o Matheus Araújo, olha só, mano Vamos fechar, ele não tá tendo opção aqui no nosso time Não tá tendo oportunidade Vamos ganhar 44 milhões E a janela fechou, bora partir pra Copa do Brasil Cufré tá usando a 25, não tem como mudar a numeração Mas ele já começa como titular desse time E o Romero, mano, tá pedindo passagem pro banco, né Ele já tá bem ruim aí na meia de ligação pela direita O Addison rende 74 Deixa o Romero como opção caso a gente precisa avançar as linhas E deixar ele aí como um ponta realmente Se liga que temos o segundo jogo, o jogo da volta é contra o Guarani na Copa do Brasil E logo na sequência estreia na pré-libertadores contra o Curicó Unido Serão dois jogos na sequência de vida ou morte pro timão Ah, o primeiro é na Neoquímica e o segundo é lá no Chile Como a gente tem uma vantagem de 2x0 e o próximo jogo é o da pré-libertadores A gente precisa do time 100% Então pra encarar o Guarani agora, vamos com os 11 reservas Até o goleiro Bento vai pra essa partida É o nosso jeito de fazer o time rodar, né molecada Vamos dar abraçadeira aí pro Mosquito que é o mais veterano desse time Vamos lá então, rapaziada Já chega aí explodindo aí o botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram Início de nova temporada A gente tem que ir com calma e tem que fazer os dois elencos que temos jogarem Fausto Vera já ganha essa toca aí pro Pedro Raul fazendo sua estreia Foi puxada ali, juizão não deu Segue o lance Aí tem bola pro Ronald Ih, tocou pro Isaac Vamos lá, Bruno Mendes Tirou feio demais Bento Bota o Bento pra trabalhar E o Guarani chegou Lucas Venuto Parou de novo no Bento Vai acabar o primeiro tempo O Corinthians tem mais uma descida Olha o Mauro Júnior na boa Ficou de frente e tentou um tapa no Felipe Cara, mano, a gente não foi fominha A gente quis dar assistência pra quem tava bem melhor posicionado Chega o Bugri Tem bola na área Bauermann Recuar, cara Por que que ele não pegou de mão, cara? Por que que o Bento não pegou de mão? A gente recuou de propósito pra ele, mano De cabeça Não tem Ah, mano, olha só, véi Ué, na boa, molecada Comitem o que vocês acharam nesse lance O Bauermann tocou Dava pra pegar a bola Veio devagarzinho pro Bento Ah, o Inteligência Artificial da Konami Vamos aprender que bola de cabeça não é recuo Vamos esquentar aí o Cufrê, mano Pra ele fazer a estreia E já jogar um pouquinho aí no Corinthians E vamos colocar também o Romero Que virou banco Tirar o Mosquito que não apareceu no jogo E temos o Maicon também pra jogar, né? Vamos sacar o Fausto Vera O Mauro Júnior também não jogou nada Vamos de Matheus Vital A gente não tem mais opções de jogadores reservas Segundo tempo Agora já tá ficando meio que dramático A gente tá arriscando em poupar o elenco Mas o Guarani com mais um golzinho Leva essa partida pros pênaltis E é o que eles tão sabendo, ó Eles tão chegando Aí bola nas costas do Rodinei Bruno José dominou Caraca, mano A gente tem que entrosar muito esse time reserva Bola no Felipe Pedro Raul Tem qualidade ali pra distribuir Agora sim uma boa jogada do Corinthians reserva Michael disparando Chegando Vai encarar Não dá, mano Aí não dá Bola pro Vital Travessão Rebote Pedro Raul Não pegou Voltou ainda com o Corinthians Matheus Vital pro Romero Vai carimba Adalí Kozinski defende Agora sim, mano Gostei desse time, hein A gente fez três alterações ali Os reservas tão melhorando em campo Bola lançada Aí o Cufre Fazendo sua estreia Já desarmando a primeira Outra jogada do time do Guarani Ronald E Bento Bento pega Caramba, mano 72 minutos Olha a zebra Jogão é no brinco de ouro da princesa Ronald Mais uma chegada ali Essa foi recuada Vamos bater ela Cuxinha que gasta o tempo Aí é o Cufre Fazendo sua estreia Tomando uma Cara, não é possível Só falta lesionar o nosso lateral esquerdo Aí o Corinthians desce Romero tenta a bola pelo meio Bota no Rode Rode pro Romero É agora, mano Vamos empatar essa parada Caprichou Felipe Augusto sobe Bola sobra no Michael Matheus Vital Bate em cima Ainda sobrando pro Corinthians Volta lá atrás Acabou, mano Perdemos Mas classificamos Podemos dizer que Teve pelo menos Algumas zebras, né? Eu diria Cuiabá 4x1 no Santos E Operário Ferroviário 4x3 no Atlético Mineiro Caramba, mano Do outro lado da tabela Acho que aí não teve, né? Mas quase que o Grêmio Novo Horizontino Elimina o Atlético Paranaense Mas a Ponte tirou o Palmeiras, mano Na prorrogação Quem é corintiano aí Deve tá curtindo demais E agora é hora de botar pressão Meter o time 100% Titular Jogo na Neuquímica Vamos que vamos, cara O único problema Tá sendo ali O fato do Roger Guedes Tá seta pra baixo Ele só vai aguentar um tempo E depois a gente coloca O Michael Que jogou o segundo Do jogo contra o Guarani Tá um pouco cansado, né? É responsabilidade pura A gente sabe da importância De vencer bem Esse primeiro jogo Ao menos vencer, né? Pra decidir lá no Chile Autoriza o árbitro Tem bola rolando Pra Corinthians E Curicó unido Eita pré-libertadores Vamos lá, timão Renato toca pro Adson Ganhando vaga de titular Nesse time Nessa segunda temporada Recebeu o garoto Aí o tapa no Renato Voltou pro Roger Guedes Carimbou de primeira Renato Travessou o Yuri Yuri Alberto Gol Do Corinthians De titi Gol do Corinthians O timão abre O placar Na pré-libertadores Não pode brincar Quem é corintiano Lembra muito bem Do Tolima Olha o Renato Bola na junção das traves Mas aí é o que o centro Avante faz de melhor Tá posicionado No momento exato No lugar exato Pra fazer o gol Do Corinthians Curicó agora vai ter que sair Um pouquinho, né? Se eles ficarem nessa retranca Que tão ali Vão tomar mais gol E não vão conseguir diminuir Vamos lá, Corinthians Aqui a gente vem saindo Com o Balbuena Tapa pro Fagner Isso é libertadores da América Isso é Corinthians Cufre recebe Tem aproximação ali Do Roger Guedes O passe mais atrás O Andréas Adiantou pro Renato Protege Fica com a posse de bola Renato Augusto Toca pro Roger Vamos chegar Na direita Na esquerda Não deu bom João Vitor Aí o zagueira Passou do Timão Já sai com outro Que é o Balbuena Bola esticada No Adson Moleque tentou adiantar Essa linha ali E deu ruim pra gente Vamos lá, Balbuena Pra matar a jogada A gente acertou Foi o Andréas O próprio companheiro Vem saindo o Timão Bola pro Adson Já acelera a jogada ali Pro Renato Augusto Dele pro Yuri A jogada agora é do Timão E o Yuri limpou bonito Chegou tocando Teve toque de mão ali Mas entendeu como Uma mão de apoio Do zagueiro Segue o jogo então Aí o Fagner Pro Renato Pode chutar Renato Augusto Experimentamos Já visando Um rebote Do goleiro Mas a bola toca Aí na rede Pelo lado de fora Mais uma chegada Aí jogando Pela direita Na experiência Do Fagner E a juventude Do Adson Curicó Tenta responder Olha a chegada Batida Cássio Cássio Segura Véio Só faltava Tomar o gol Do empate No último lance Do primeiro tempo Tem bola Tem domínio ali Complicou Mano Complicou Olha o giro Pra tentar bater Vem demais Balbuena E o João Vitor Sai jogando Pro Corinthians Time tá com a seta Pra frente Mas tá recuado Não tô entendendo Colé Boa virada Aí hein mano Que inversão Pro Roger Guedes Andréas Toca no João Olha onde tá o zagueiro Fagner De prima No Adson Até era já cobrado Pro Adson Dominou essa Sai com o Andréas Tem espaço Pra carregar Ele vê ali O Cufré Olha o argentino Bolão Pro Cano Não tava Impedido Hein mano Não tava Outra Cara Em cima da linha Mano Aí o Adson Tapa no Renato Tem jogada Fluindo Tem o timão Chegando Germancano Voltou trabalhar Volta ali no Renato Segurou Sobrou no Adson Linda Bola pro Cano Germancano Gol Gol do Corinthians Zé do Cano Gol de argentino Com tempero brasileiro O Cano já faz um O Yuri também Os artilheiros do timão Na temporada passada Vão seguindo muito bem Nessa Obrigado Vem o Adson Vem o Adson Domínio dela É com o moleque Tentou no Renato Linda Bola Experimentando E queimando Na defesa Ih Goleirão Complicou Saiu errado O Yuri Recebe Experimenta Volta mais uma Aí é na esquerda Com o Roger Guedes Segurou Tocou no Cufré É o argentino Lateral esquerdo Do timão Mandou Pro Cano Tentou um golpe De capoeira Bora Adson Recupera E Yuri Já viu O Cano Bola no Argentino Voltou com o Renato Nossa Atropelado Vamos bater rápido Aí jogada com o Roger Guedes Volta com o Cufré Dizem que pode ser o novo Roberto Carlos Mas até agora Ele não tá nem chegando perto Vamos ver nos próximos jogos Aí o Fagner Pro Adson Última bola do jogo Timão chegando Atropelado Adson Mas fim de papo Grande vitória Mano O melhor ainda É que a gente não tomou gol E aqui na Pré-Libertadores Tem aquela dos gols O critério dos gols Marcados fora de casa Time titular do Corinthians Começou muito bem Essa temporada Aí na Copa do Brasil Agora mais um 2x0 Na Libertadores E vamos com uma boa vantagem Lá pro Chile Mas antes disso Temos jogo contra o Havaí E tudo isso No próximo episódio Tamo junto sempre E até a próxima Comentem se o Cufré É o novo Roberto Carlos Argentino Tamo junto Pronto